Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, Peço-vos perdão para os que não creem. 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 o pegará de surpresa todos os indecisos e esses terão um grande sofrimento interior no dia do aviso, muitos não suportarão e morrerão, decidam-se por Deus agora, a conversão requer tempo e se vocês não se decidirem seriamente pela santidade hoje, vocês não conseguirão alcançá-la, que o lema de vocês seja ou santos ou nada, decidam-se pela santidade somente assim, verdadeiramente vocês serão dignos da coroa da vida eterna, eu abençoo a todos vocês, especialmente o meu filhinho Marcos, obrigada meu filho querido, mais uma vez, por este filme Lourdes 3 que você fez, mostrando a todo mundo a minha glória, manifestada em Lourdes, nas minhas aparições a minha filhinha Bernadette, graças a você os meus filhos puderam conhecer todo o meu poder e também toda a minha bondade, nas curas, graças, graças e conversões que eu realizei em Lourdes, os meus filhos podem sentir quanto eu os amo, quanto eu quero ajudá-los, quanto eu quero aliviar o sofrimento deles e o quanto eu sou poderosa para conseguir do meu filho Jesus tudo o que eu quiser e posso realizar tudo o que eu quiser porque sou a rainha que está sentada à direita do meu filho e não abaixo dele, sim, eu reino no céu junto com o meu filho e por isso eu posso realizar o milagre que eu quiser para o bem dos meus filhos e para o maior conhecimento de Deus e também para a glória dele e através desse filme maravilhoso os meus filhos compreendem tudo isto, compreendem o valor da oração, da fé, também compreendem o valor do sofrimento, aceito e oferecido em expiação pelos pecados do mundo inteiro e o quanto isto gera tantas conversões e tantos santos. Por isso tudo, dou a você hoje, meu querido filho Marcos, 222 bênçãos e para o seu pai Carlos Tadeu, por quem você ofereceu os méritos deste filme, especialmente dou agora 348 mil bênçãos que ele receberá no aniversário das minhas aparições em Lourdes todos os anos e também no dia 11 de agosto, 16 de julho e 8 de dezembro. Também derramo sobre o meu filho André que está aqui 122 mil bênçãos por você ter oferecido por ele também os méritos desta obra santa e sobre os meus filhos todos que estão aqui. Derramo agora 72 bênçãos especiais que eles receberão todos os anos também, todos os anos também no aniversário das minhas aparições em Lourdes e no dia 11 de maio de cada ano também. Desta forma derramo sobre todos os meus filhos o rio do meu amor e das minhas graças para realizar para eles e neles as maravilhas do meu amor maternal. A todos eu abençoo com amor e digo a você continue meu filho Marcos mostrando ao mundo todo a minha glória, avante meu raio de luz, continue mostrando aos meus filhos a minha face amorosa e misericordiosa para que eles creiam em mim e deem o seu sim a mim, a você. Que enquanto todos procuravam somente a realização dos seus desejos pessoais, você dedicava tantos dias, meses e anos para fazer estes filmes, estas obras santas, para dar a conhecer aos meus filhos o meu amor materno e a todos os meus filhos abençoo de Lourdes, de Poumã e de Jacareí. Obrigado. 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 Amados irmãos meus, eu, Judas Tadeus, servo do Senhor e da Mãe de Deus, venho hoje para abençoá-los e para lhes dizer Tenham fé no Senhor, acreditem firmemente na palavra dEle, acreditem com todo o coração e o Senhor realizará nas suas vidas as maravilhas do amor dEle. Renunciem a todas as coisas que o mundo e o inimigo através do mundo oferece a vocês porque isso os levará à perdição eterna. Digam sim a tudo que a Mãe de Deus lhes ensina e propõe nas mensagens dela porque estas mensagens os levarão ao céu, à santidade. Vivam a fé alegremente. Dêem ao mundo um testemunho de que quem vive a verdadeira fé, quem vive em oração, tenha paz no coração. É cheio de paz apesar dos sofrimentos. Porque vocês não podem estar todos os dias na alegria, mas podem estar todos os dias na paz. Se vocês acolhem o sofrimento que o Senhor permite com amor e paciência e o oferecem, o coração de vocês tem a paz da certeza que o Senhor está dirigindo vocês e vocês não caminham no escuro, mas sim na luz. Eu estou sempre ao lado de todos aqueles que vivem da fé, que testemunham a verdadeira fé. Não se envergonhem de testemunharem a verdadeira fé, de testemunharem a verdade do Senhor, a verdade das mensagens da Mãe de Deus. Porque todos aqueles que se envergonharem deles diante dos homens, eles também se envergonharão desta pessoa diante dos anjos do céu. Sejam como eu, testemunhas corajosas do Senhor e da Mãe de Deus para este mundo perdido que não sabe mais para onde vai, nem para onde ir. Vão, façam os grupos de oração, os cenáculos que a Mãe de Deus pediu por toda parte. Não parem, não cedam a preguiça e o comodismo, porque as almas que se perderem, porque vocês não trabalharam, serão cobradas de vocês. Vão e anunciem a palavra do Senhor. Vivam uma vida de oração intensa. Sem uma vida de oração profunda e de espiritualidade, ninguém pode perseverar, nem na santidade, nem no amor a Deus, e muito menos na vocação religiosa. Rezem, rezem e rezem, somente com a oração. Vocês podem ter a força para renunciar a todas as coisas que o mundo oferece só pela oração. Podem ter a força para jejuar e para se converterem e assim alcançarem verdadeiramente as promessas de Cristo para aqueles que creem nele. Eu, Judas Tadeu, os amo muito e estou com vocês em todo tempo e lugar. Chamem-me, peçam-me tudo o que vocês precisarem. Eu oferecerei ao Senhor os méritos da minha vida, do meu martírio, para alcançar para vocês tudo o que precisam, tudo o que for necessário. Continuem rezando o Santo Rosário todos os dias, porque contra o poder da oração do Rosário, Satanás, nada pode. Onde o Rosário é rezado, o inferno cai por terra e a vitória do Senhor e de vocês é assegurada. A todos, eu abençoo com amor de Nazaré, de Jerusalém e de Jacareí. A paz, Marcos, eu te abençoo, meu apóstolo, meu mais ardente devoto e mais fiel discípulo. Continue seguindo as minhas pegadas de santidade, de amor a Deus e a Mãe de Deus. Eu tenho um especial cuidado por você. Nunca te abandono, nunca te deixo e estou sempre ao seu lado. Eu te abençoo também. Amado irmão Carlos Tadeu, que leva também o meu nome. Estou ao seu lado sempre. Nunca o deixo, nunca o abandono. Estou continuamente seguindo você por toda a parte onde você vai. Hoje derramo sobre você 322 mil bênçãos, fruto das boas obras do seu filho, dos rosários meditados, dos filmes e terços meditados que ele fez e que ele ofereceu especialmente por você. Novamente digo, louva ao Senhor por tudo que ele te deu. Canta, cantarei ao Senhor por tudo que ele fez por mim, porque ele fez grandes coisas por você. Deu a você a criança que a Mãe de Deus esperou por 120 anos para vir ao mundo e tirar as aparições dela de Lourdes, do esquecimento e do desconhecimento da humanidade e mostrar ao mundo inteiro toda a glória, todo o poder e todo o amor dela. Sim, o que este filho fez pelas aparições de Lourdes, ninguém o fez. E os méritos deste filho brilham no céu diante da Santíssima Trindade como mil diamantes refletindo a luz do sol. E ele mesmo possui esta luz e reflete esta luz de dentro do coração dele, de onde saíram todas estas obras santas que transbordaram dos lábios dele para toda a humanidade nestes filmes, rosários e horas santas que ele fez. E a Mãe de Deus deu a você esta joia rara e preciosa para que, então, você pudesse ser imensamente rico aos olhos de Deus e dos homens. Canta, canta e louva o Senhor por tudo que Ele fez por você, porque por você fez grandes coisas. E, cada vez mais, una-se com esta alma privilegiada da Mãe de Deus, pois quanto mais você se unir a ela, tanto mais você assimilará o amor abrasado que ela sempre teve pela Mãe de Deus, a chama de amor dela, a garra dela, o incêndio de amor que ela tem e a luz que ela possui. Assim como um líquido colocado dentro de uma garrafa toma a forma da garrafa e se torna como que a mesma coisa com ela parecendo serem já uma só coisa, assim também. Quanto mais você penetrar dentro da alma, do coração do Filho que te foi dado, tanto mais você se tornará uma só coisa com Ele e se conformará com Ele. assimilará a forma do amor, a forma da luz, a forma do coração abrasado que o Filho que te foi dado tem pelo Senhor e pela Mãe de Deus. Você se tornará semelhante a Ele, embora sejam dois, como a água e a garrafa. são dois, mas parecem um, assim também vocês se tornarão um, como a Mãe de Deus deseja. E então, uma boa parte do plano dela se realizará poderosamente, sem demora, e ela salvará muitas e muitas almas. a você, abençoo generosamente também agora e a todos que estão aqui, dou nove bênçãos, fruto dos méritos dos terços meditados que o nosso amadíssimo Marcos gravou em minha honra e a todos, dou a minha paz. e a todos. Obrigado. 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 Farei sim. Sim, minha rainha, Farei sim. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. É verdade. Vai me dar a graça que eu pedi? O André vai receber então a bênção todo dia 28 por três meses? Sempre fala. E para os outros? Está bem, no outro dia eu peço. Mais sacrifícios, eu farei para alcançar isso. Estou muito esgotado, mas continuarei aguentando firme. Sim, amar é sofrer. Sofrer é amar sempre, por toda a minha vida. Amém. 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 São Judas consola os pobres filhos teus, Que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. Amém. Amém. O que é isso? 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 O que é isso?